Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô indo lá no Nosso Senhor do Bom Fim, afinal de contas eu vim pra Bahia pra isso. Eu acho que hoje não tá tão cheio, então eu vou lá, vou fazer minhas orações, vou agradecer. E depois eu não sei o que eu vou fazer. Hoje é sábado, eu não quero ir na praia sábado, é que tá cheia. Não gosto de lugar cheio, mas de qualquer forma, tô levando uma bolsa com biquíni. E aí eu sei, olha, tô vazia a praia, se eu passar perto de uma praia. Aí eu vou, né? Pois é. Tô aqui no Uber, daí a gente tava passando, ele apontou com uma rua e falou, diz aqui ó, não entra aqui não, quer pedir pra ser assaltado, muito perigoso. Ontem eu passei lá, à noite, sozinha, com o celular na mão, gravando vídeo. Que coisa, né? É Deus que protege. Seguem em frente, vai lá, tudo bonzinho. Eu sou uma jeca. Peguei o short mais curto que eu tinha e coloquei pra vir na igreja. Mas eu sou uma sonsa, viu? Minha Nossa Senhora. Mas enfim, tô na igreja. Amarrei a minha fitinha, fiz mais três pedidos. A última vez que eu vim aqui eu também amarrei, também fiz três pedidos. E todos se realizaram. Nossa, quanto vento, não vai dar pra ouvir nada o que eu tô falando. Agora são três horas e pouquinho. Eu tô aqui na frente da igreja, da Basílica do Nosso Senhor do Bonfim. E eu ainda não almocei. E eu estou morrendo de fome. Daí eu procurei o restaurante mais próximo daqui e chamei o Uber pra ir pra lá. Tô aqui num restaurante morrendo de fome. Morrendo. Meu estômago tá rompendo num grau. Mas num grau. E eu pedi uma coisa que eu nunca comi. Pudi moqueca de tentáculos de lula. Ai, petista. Brincadeira. Mas olha só a vista do restaurante. Que maravilhosa. Cara, muito lindo. Achei aqui caro, caríssimo. Aliás, eu achei um restaurante barato. Não tem lugar barato nesse negócio, não. Acho que só no shopping. Só que pra ir no shopping é caro pra caramba, que tá longe. Daí compensa mais, tipo, ir num restaurante mais perto e pagar mais caro na comida. Ui, quase caí. Lula é isso aqui, né? Tem gosto de nada. Parece que eu tô mastigando borracha. Não gostei. Devia ter pedido moqueca de camarão. Porque o camarão é bom. Isso aqui não é bom. Não é gostoso. Parece borracha, gente. Eu nem contei pra vocês. Tinha esquecido. Lá na Basílica do Nosso Senhor do Bom Fim, eu levei um axé de um moço. Ai, mas o que é que é um axé? É um moço. Ele fala uns negócios bem legais. Eu, na verdade, não sei o que significa. Não sei pra que serve. Só sei que foi bem daquelas coisas que ele falou pra mim. Eu gostei desse negócio de axé. Legal. E me deu uma folhinha de arruda. Eu guardei na bolsa. Tava lá de boa no meu quarto. Quando, de repente, parei e pensei. Vou na piscina. Ai, Ana, mas tá anoitecendo. Melhor ainda. Detesto o sol. Tá tendo uma festa aqui. Ai, Ana, festa de quê? Festa por quê? Não sei. Aliás, tá tendo um monte de festa aqui na Bahia, em Salvador. Toda hora alguém me fala de uma festa. E vai ter festa sei lá na onde, não sei lá no quê, sei lá no quê, sei lá no quê. Gente, meu céu, quanta festa. A água tá uma delícia. A minha única reclamação é que devia ter mais iluminação nessa piscina. Eu não consigo tirar uma foto que preste pra postar no Instagram. Ai, que droga. Oi, amigos. Eu tô aqui, né? Daí agora eu vou nadando até lá. Daí... Por que você vai mostrar isso pra gente? Eu não sei. Quem me segue no Instagram já me viu surtandinho no Instagram porque eu esqueci o aniversário da minha mãe. Hoje, dia 19, é aniversário da minha mãe. Eu não liguei nem pra falar oi. E agora, Iana, liga agora. A minha mãe dorme cedo. Eu liguei, ela não atendeu. Eu tá dormindo. A minha mãe não se importa muito com essas coisas de aniversário e tal, mas eu me importo. Eu queria ligar no aniversário da minha mãe pra minha mãe. Ai, meu Deus. Daí você fala, Iana, não fica tão triste assim, não. Pelo menos você lembrou. Demorou pra lembrar, mas você lembrou. Mas não lembrei que era o aniversário da minha mãe, não. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que era o aniversário do Felipe Rica, que é filho do Adriana Esteves com o Marco Rica. Daí eu olhei no calendário e falei, ó, dia 19, daqui dois dias é aniversário do Felipe, porque é dia 21. Por que você sabe o aniversário desse piá? Não sei por que eu sei o aniversário dele. Eu sei que eu sei. Então eu pensei assim, ó, aniversário dele. Daí depois de muito tempo caiu a minha ficha. Se é daqui dois dias é aniversário do Felipe, hoje é aniversário da minha mãe. Cara, eu sou muito sonsa. A Gabriela uma vez disse pra mim que ia me dar uma camisinha. Sabe aquelas camisinhas que tá escrito ranço? Então, ela ia me dar uma tipo aquela, só que ao invés de estar escrito ranço, ia estar escrito sonsa. É a camisinha da perfeita pra mim, porque eu sou muito sonsa, eu sou muito burrinha. Meu Deus do céu, como que eu sou burrinha? Eu fiquei triste porque eu esqueci o aniversário da minha mamãe. Daí pra afogar as mágoas a gente tem que comer doce, né? Todo mundo sabe disso. Daí eu pedi açaí. Lá no lugar que vende açaí, no iFood, entrega aqui. Gente, a iFood é muito legal. Nossa, esse negócio de cidade grande é muito massa. O ruim é o preço, que eu achei caro. A cara, se bem que é uma barca de açaí por R$25, não é tão cara assim. O que é caro mesmo é a entrega. Lá onde eu moro, R$4 é a entrega. Só que não tem iFood, não tem. Tem, ai que fome. É bom também, mas o iFood é bem melhor. É bem mais coisa. Nossa senhora, muita coisa. Mas enfim, pedi açaí. Décimo primeiro andar. Obrigada, moça. Deus abençoe. Meu açaí. Cara, uma barca de açaí só por mim. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É o açaí que vai me dar uma caganeira. Minha nossa senhora. Prontinho. Estou com medo. Enchi pra caramba. Nossa, nunca tinha comido uma barca de açaí tão grande e tão sozinha. Agora eu vou escovar o dente, terminar de editar esse vídeo. E vou dormir, porque eu tô morrendo de sono. Tô cansada pra variar. Todos os dias aqui eu tô sempre cansada. Nossa, passear cansa pra caramba. Meu Deus do céu. Eu vejo vocês amanhã. Um grande beijo. Tchau, tchau.